Olá, meu povo! Eu aqui de novo com vocês, isso mesmo. E hoje nós vamos responder a pergunta da Rosemary, né? Mas antes, curte esse vídeo aí pra gente. Olha aqui embaixo, se tiver em inscrever-se, se inscreve aqui no canal, tá? Curte o vídeo pra gente, curte aí, ó, coraçãozinho pra gente e comenta aqui alguma dúvida que você tenha que aí a gente vai estar trazendo as respostas através de vídeos pra vocês, tá bom? Estamos tentando colocar vídeo todos os dias por aqui, já prestar atenção? Estamos aí voltando com todo o foco, muita gente me perguntava, Leia, volta, cadê os vídeos da Fon? Então, estou aqui trazendo pra vocês. Então, vamos lá. Qual é a dúvida? A Rosemary, ela perguntou o seguinte, Leia, eu estou enviando meu pedido através do aplicativo, né? Coloca os códigos e não vai. O que que eu faço? Eu estou colocando lá os códigos não tá indo. O que pode estar acontecendo? E essa pode ser uma dúvida sua também. Então, eu resolvi trazer em vídeo. Vamos lá. O que que pode estar acontecendo? Quando nós colocamos o código no aplicativo e ele dá inválido, Temos algumas opções. A primeira opção, verifique realmente se você está enviando os códigos da revista da campanha atual. Atente-se para a campanha que está no aplicativo e a campanha que fica... Deixa eu ver uma revista por aqui. Rapidinho. Aqui, vamos dizer. Olha aqui qual é a campanha. Vem aqui, tá? Para você certificar. Porque muitas vezes isso ocorre quando a pessoa ocorre muito. Às vezes a representante envia o pedido para enviar para ela, porque às vezes ela não tem como. Quando eu coloco, meu Deus, muitos códigos errados, principalmente a revista, ela vai comigo? Aí, eu já sei. Não, isso aqui não é código, né? Pode ter suas exceções, né? Aí, elas vão olhar e verificam que o código não está batendo porque elas estão com o catálogo errado na campanha errada. Entendido? Então, verifique isso. Quando a gente vai começando a digitar o código, o que que acontece? Ele aparece logo sugestões. Você começa a digitar quatro, vamos dizer, bota três números. Ele já começa a te dar sugestões. Se não apareceu nada, pode dizer que está na campanha errada. Outra situação também, é que pode ocorrer, além de estar na campanha errada, é a Avon realmente trazer códigos que são errados. Ah, no catálogo pode sim, já aconteceu. Tive preço errado, código errado, de quê? Alguma coisa assim. Se tiver assim, mas sempre a Avon avisa. É bem na tela, quando você entra no aplicativo, ele diz, olha, nessa campanha, use o kit tal, se você quiser comprar o kit tal, o produto tal, código correto. Ele sempre avisa, bem no início que você entra no aplicativo. Então, aí você vai e coloca o código que é correto. Às vezes tem erro da Avon, mas quando você coloca um pedido que a maioria deu errado, o erro pode não ser da Avon, não. Realmente está na revista que você está enviando, que talvez ainda não esteja a campanha ou a campanha já esteja passada e você está enviando já em uma outra campanha. Entendido? E então, gente, deixa aqui nos comentários se isso já aconteceu com você, se foram muitos códigos, porque pode ocorrer, como eu já falei, da Avon, mas eles sempre falam. E é isso, minha gente, um super beijo no coração. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Me contem se você já passou por isso, de enviar o código da Ana V e ver que ele estava na campanha errada, ou a Avon realmente está errada e você olhou lá aquela notinha, tem a notificação, tá? Eu fico sempre atenta para enviar para a equipe quando isso ocorre. Eu sempre gosto de enviar. Às vezes a minha equipe, ou mas tu sempre, toda hora tu bota uma informação, mas eu prefiro elas mais informadas do que não sabendo, né? Então, gente, um super beijo no coração e até o próximo vídeo.